Onde eles estão, tá? Ah, a gente vai ter que zonar de volta pra BOG pra o pessoal passar. Zone to BOG, zone to BOG. Anybody, anybody in BOG, come to you, come to you. Use anybody in BOG, it's you. Tem, eles tão passando a ponte. Eles tá com 26, tá? No mapa. Tá, tive que pegar uma praga rapaziada aqui. Ok, listen, zone back north east, zone back north east, zone back north east. Cadê eles? Eles tão indo pro TR, tá indo pro TR, aqui, Water Bridge. Vem south east, vem south east. Porra, eu perdi muita coisa antes de começar a luta, cara, que ódio. Vem south. Aqui tá com menos 2, tá? Na pt2. Não tem 2, não tem 2. Hold right here. Demolta pra mim, demolta pra mim. alternate pra mim, tá? Ah, de alternate pra mim, tem temologists luta naTC Ikackee. algorithm atend Wrap look at 3, настро, air on Instagram. Cinco, two, 3, no one. Slike, come back MAG, come back, come back, come back. Come back, come back, come back. Come back, come back, come back. Be looking on the front. Okay, help your front line, he'll be down, come back. He'll love him the front line, push pakai food OC, push cupboard OC, e eat chill now, chill, chill now, you're raising south. Come south, ca him south, ca him south, ca him south. sweat the west side, ca him south, ca him south. Cartm the west side, ca have south. Trapre'm south, ca him south a few right here. vamos lá, vamos lá, dá um eixo vovê eає um, não o caí na cale. Ta volta em daí, vai para trás, novamente mais pra trás, ta volta volta em aqui. Alex está aquiți aqui para trás, bem ela não caiu. Quieta agora para trás da fronte na کہa, pul tänker agora, se instoscope agora. É bom hospitalizar, não vai nas pra trás da Barba, passe bem depois, âncela aí que tá. Vai na parte de na Tf5, empcmada pra trás da cenra, remove uma proibida, sabe. in99 encore de tais, se num dancer no EB26, Ei, fronte-line-instead-of-us, fronte-line-... Don't go deep, fronte-line-instead-inside, Don't pass truque, don't go truque-in-pit, Don't go truque-in-pit. Come back, be careful no choke, They gonna check on that choke, As soon as they're trying to evoke-in, yeah. Hold a little bit, finish the kills inside of us, Finish the kills inside of us. Chill, 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 chill. Listen, everybody want to get rid of the kill instead of us. Be careful, choke, be careful, choke, be careful, choke. Help choke, help choke, help choke. Get east choke, get east on the fronte-line. Five, four, three, two, one. Ok, hit the fronte-line. Ok, ele forlou em South East, ok, superior ao美味. Ok, com ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Oh Tony, come back, come back, come back, come back, come back, come back South-off Come back, South-f descri领 átodoxa 然後 such as Comfort, tá? Ok, come South-vao, come South- Vê-aá, come South-vao, come South-vao C dilada-vê-rmão noreal h Coast, South, South-ville, South-vao CoocómyDA� posts, South-ville, uma boa. повышada, um para oencias, desport원has as pesquisadas. Obrigado noreal hubeas, inhalamos só os aves! Obrigado por narhhês, be cafezão. Se inscreva no canal. 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 e... 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 E...